O protocolo que ele se quebrou De falar, quem morria Que tava acontecendo aqui, falou, ó gente, tá acontecendo alguma coisa Porque lá dentro da casa mudou o sistema Não tava tendo mais aquelas pessoas pra ajudar Ah é, quando o Big Brother começou não tinha o Covid, né? Depois que teve, né? Não foi? Foi uma versão, né? Aí ele falou, calma que a família de vocês tá tudo bem Como é que as meninas chorou? Esse cara, mano Esse cara é louco, né mano? Esse cara é louco Ô Herbert, você percebeu que tá cheio de bagulho de... Eu vim com uma blusa nova, mano, e ela soltou um monte de pelinha Produto, produto Aonde você comprou a blusa? No Brás Com quanto você gasta no Brás? Mano, é... Você vai no Brás e leva quanto? Todo ano eu vou, eu compro roupa lá, né? Eu gasto... eu levo uns 1.500, 2 contas Aí eu compro roupa pra mim, pra família toda, pra meus filhos Com 2 conto, parça? Ah, o Brás é vida, parça Com 2 conto você compra quanto de roupa lá, parça? Passa o ano inteiro? No momento, graças a Deus, eu tenho as parcerias de loja Aí eu tenho muita roupa Aí eu dou preferência só pros meus filhos e minha mulher Aí compra muita roupa Aí eu compro mais pra eles E o Brás não é monstro? É louco, tem lá... Tem uma loja que eu vou lá, o cara tem de roupa por quilo Você vai comprar, você perde... É por quilo, roupa, é regiãozinha, só de criança Por quilo, por quilo Aí eu vou pegar a sacola... Mas roupa de criança perde, né, pai? Apesar desse aqui, tira um pouco aí, que vai ficar meio caro esse quilo aqui É por quilo, por quilo Que lugar do Brás você compra? Mano, eu tenho os cartãozinhos guardados em casa que eu guardo Que se não chegou lá eu me perco Aí quando eu vou já pego o cartãozinho, vejo o nome da rua, coloco no Waze Ela tá aqui, a rua, vamo lá Esquece Aonde você gosta de comprar suas roupas, Fifio? Antes que eu compro, mas roupa É, você é bem trajadão e passa, tá sempre... Ah, passa, eu fecho várias parcerias É? Várias parcerias Vários lugares, então É, tô ligado Tá sempre bonito, né? Tem que tá sempre bonito É que nem o Herbert falou, eu não invisto em roupa, não Invisto mais nos meus filhos É? É, tô ligado? E tá sempre perdendo... E filho tá sempre perdendo roupa, né? É, coro come, velho Coro come, né? Tá ligado O bom que você tem escadinha, né? É Já sai de um, ó, vai, vai Vai, vai usando a do irmão aí, fi É, das meninas pode se dizer, assim É, então O moleque não, né? Doé, dos moleques Ô, Fifio É, outra... Uma pergunta... Aliás, vamo... Vamo sortear o último Pix, né, mano? Antes de mais nada O pessoal tá me cobrando aqui já Manda, manda que o povo quer dinheiro Nossa, o cara quer ganhar dinheiro Esquece O cara quer ganhar dinheiro Rapaziada, tem que comentar Tesouro da Favela Tô carregando agora Ô, cachorro do Mag Cachorro-choro Cachorro-choro do Mag Aí, ó, os caras todos comentando, ó Eu não sei se... Você falou que você foi preso, né? Uhum, eu falei bem Ele contou, mas pode perguntar de novo, Herbert É, eu não sei qual foi o motivo Porque tem gente que às vezes chegou atrasado na live Eu... Eu dei uma... Eu dei uma cabeçada, molecada, menorzinho Fui roubar uma motinha no farol com o parceirinho De menor Aí a primeira missão já deu ruim É... Primeira missão, tesouro Acredita? Tinha uma paisana? Como é que foi? Tinha uma polícia paisana no meio e viu a cena? Não, na verdade... Na verdade, o que aconteceu? É... A moto disparou o alarme Aí... Nós deixou num pico lá, tá ligado? Aí nós voltou pra buscar e fomos empurrando Nossa... Tipo... Um KM pra frente, empurrando assim a moto Nossa... Aí deixamos na rua de casa Aí o parceiro tava comigo, tomou um enquadro na esquina E... Falou que tava me esperando E aí a vítima já tinha passado a descrição Que era... Que era um moleque sem... Que não tinha abraço, tá ligado? E aí... O moleque falou que tava me esperando Aí os policiais falaram Acabou de noite que a casa do moleque foi lá E me chamou na hora que eu saí Era... O seu estilo Descrição da vítima, tá ligado? Aí... Foi pra averiguação Entendeu o que fazer, né? Até se os caras tivessem te pegado Você ia ficar no flash, né? Porque você é uma pessoa fácil de se identificar Por causa do negraço Os caras já iam parar Mano, vocês já não tiveram alguma coisa Vamos levar pra negração Pra qualquer fita Uma hora O certo era o que? Você ia se dar a missão Rolar um papelão aqui E fazer um braço de braço Colocar no bolso E já vai Depois tira Mas aqui Só tem um e meio Foi ou não? Entendeu? No papo Pior que era uma boa ideia Pra quem é um bandido deficiente Mas porra Por que você der essa ideia? Não faz isso em casa Em casa não Faz na rua, né? Vai roubar em casa Vai ensinar os caras a roubar aí, ó Não, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Ô Pipiu Os caras perguntou aqui Uns dois caras perguntou Pergunta pra ele Se ele não pensa em fazer um DVD Um DVD seria acho que tipo um Um Não, mas é um DVD Acho que ele Tipo o que o neguinho fez, né? Aí futuramente tá nos planos Tá ligado? Tá ligado? Tá entendendo, Herbert? É que DVD também Por causa da pirataria Não, mas os caras que falaram DVD Acho que tipo uma sequência O cara quis dizer Tipo assim Uma sequência de música Igual o neguinho da cacheta Não fez aquela Inevitável Aí fez umas outras lá Tipo meio que acústico O Hariel também lançou Aquele DVD dele No gelo lá Você não lembra? Não Puta, mano Muito ruim de funk, né, mano? Por que você chegou atrasado, então? Nem vinha, parça A raposa tá fora, parça Muito transe A raposa tá fora Tá vindo, cara Muito transe Ai, cara Ó, bora sortear o Pix Vai Bora Perfil A hora que você parar Tá parado Mano, carreguei comentário, hein? Bora, bora É o Pix É 50 reais Tá valendo A hora que você parar Parou Pode tirar a mão Parou no Jonathan Gabriel Parceiro, ele comentou Cachorro do Mangue, ó Esse aqui, ó Valeu, Jonathan Gabriel Cachorro, choro, choro Do Mangue Comenta o cachorro do Mangue Caragão, um cachorro Deixa eu ver Aqui, ó Esse aqui, ó Tesouro da Favela também Ele comentou, ó Comentou embaixo? Tesouro do Mangue Tesouro da Favela Mas o seu dedo parou no cachorro do Mangue Tamo junto, moleque bom Satisfação total Aqui, ó O parceiro aqui, ó Aí, ó O Gabriel Aí, ó Parceirão, aí, ó Não serve Calma aí Alô, Jonathan Tamo junto, Fifi Só um sarvin Manda o pix de 50 aí Aliás, manda o pix Não vai mandar 50 Tô jantando Tô vacilando E aí, Herbert? Chambra, cachorro, choro do Mangue Tesouro da Favela É nóis, moleque bom Chama, Fifi Manda o pix aí, cachorro Aí, é isso É macha, mano Poxa, acho que ele ia dar quebrada É? Não, né, não, né, não Não sei Ele é familiar, tá ligado? Ah, tem cara da Paraíba, parceiro Mano, cala a boca, mano O cara só fala merda, mano Só fala bosta, Herbert E você, que tem cara de, mano De viagem Bom, tu ia falar isso Mas também não queria falar isso Aí é foda, né? Ainda vai ficar se xingando até amanhã Deixa eu ver aqui O que o pessoal tá perguntando aqui Fifi, você quer falar alguma coisa Que às vezes eu não perguntei? Alguma parada que tá aí pra Pum Pra você soltar? Ou você falou tudo? Não entendi Tem alguma pergunta que eu não fiz E alguma coisa que você queria falar? Tipo, nossa, eu queria falar essa parada E o Donas não Não, é com vocês Não perguntou Não, não, não Mas às vezes você veio Putz Não, tranquilidade Queria divulgar essa parada Queria mostrar isso E aí aquilo Não, não Pura paz Da onde que você tirou esse tesouro da favela, Fifi? Também eu nunca Tesouro da favela Só ouvi de você Eu acho que foi eu que criei Tipo, eu escrevi numa música Tá ligado? Mas é pica do bagulho Tesouro da favela Hoje já não Tá ligado? Top, hein? Gostosinha de ouvir Ah, escrevi E aí o bagulho Aí tipo, eu escrevi E fiquei falando Tá ligado? Aí de tanto falar E começar Usar como bordão A parada pegou Top Top O Vip, você já participou De algum outro podcast? Uma vez? Não, primeira vez Primeira vez? Sério? É Caralho, mano Foda, você tem uma audiência boa Os caras do podcast Vão começar a te chamar Seu público é bem engajado, né? O pessoal quer saber O que você tem pra oferecer Por isso que eu tava perguntando As paradas do 2022 Eu tava meio travado Com a mente travada Essas ideias, tá ligado? De ir pra podcast? É Mas você gostou? Ficou suave? Tranquilo De boa, né? Você deu a fluide Boa As perguntinhas Eu gosto que Eu gosto quando o cara fala Tá ligado? Você fala Não, não resume não Conta aí Não, pra resume não Quero que resume não Tá ligado Conta as ideias Então, Fifi Quer mandar um beijo pra alguém Alguma coisa? Beijo pros meus fãs Tá ligado Tamo junto, rapaziada Nós que soma Mó satisfação Tchambra que tchambra Tchambra que tchambra Quer mandar um salvinho pra alguém Quer mandar um salvinho pra alguém, Herbert? Tchambra Rapaziada Queria agradecer a todo mundo Deixa muito like aí Em breve o parte 2 Quando virar o ano Eu quero você aqui em 2022, hein? Vamos contar as novidades Fifi em 2022 2022 Com fé em Deus É, rapaziada Não, não Deixa a rapaziada ver Só que Só que nós pode falar Que vai vir novidade E várias surpresas Vamos embora Amém Fé em Deus Então é isso, rapaziada Tchambra que tchambra Deixa muito like Comenta aí o que vocês acharam Se inscrevam no canal do Mema Fita Tamo Agora a meta é 100 mil Na verdade a próxima meta é 50, né? Mas Nós já temos que sonhar alto A meta é 100 capas Pegar a plaquinha de prata logo E aí macha em cima de macha Se inscrevam no canal do Mema Fita É O insta do Mema Fita Arroba o Mema Fita PDC Tamo junto Tem o Mema Fita Podcast Mas o Esse aí tá desativado Sigam o Arroba o Mema Fita PDC Tamo junto Valeu, rapaziada E fui Nós, família